Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania No vídeo de hoje eu vou falar para vocês porque as Phalaenopsis e algumas orquídeas abortam as flores Nesse caso aqui eu tenho essa Doritaenopsis, mini Doritaenopsis, muito bonita, bastante florida Só que ela estava com mais de 200 botões, tá vendo? Aqui nesses cantinhos aqui tinham vários botões para abrirem E o que aconteceu? Começou a amarelar como esse aqui, tá vendo? Tá focando? Esse botão aqui, e começou a cair, então tem várias hastes aí sem nenhum botão, mas caiu bastante Aqui tem uma com bastante botões, elas vão abrir, que é uma talizou com Ana Aqui, abriu bastante flores, tem alguns botões ainda para abrir Mas aqui na pontinha já estão amarelando esses botões e vão cair todos Então ela está abortando alguns botões Por que isso acontece? São diversos fatores que podem fazer isso acontecer Uma, é a questão que quando, uma das questões que pode estar faltando aqui, adubação A gente tem uma tendência a achar que quando essas plantas estão floridas Elas não precisam de adubação, mas elas precisam continuar sendo adubadas O resultado da floração é um resultado do cultivo da gente É luminosidade, a quantia exata de rega, o local onde ela está sendo cultivada Se ela está num ambiente certo, se for plantas de sol, com mais sol Se for plantas de sombra, como é no caso das falenópsis Que elas fiquem num ambiente fresquinho, com umidade relativa do ar correta E durante o ano, ela vem a ser adubada com todos os macro e micronutrientes Que ela precisa para formar esses botões Formar-se floral E abrir essas flores aqui Então se faltou algum desses itens Tanto luminosidade, quanto local ideal Como substrato sem acidez Como regas certas Se faltou algum dessas coisas, vai dar floração sim Mas vai dar uma floração mais mirrada Uma floração mais rala Então nesse caso aqui, foi usada a adubação Por isso que tem esse monte de flores aqui Então se você fez a adubação durante o ano inteiro Para que ela possa florescer bem Ela vai florescer bem Ela vai florescer aqui É o caso dessa planta aqui Mas mesmo assim, ela continuou com botões e abortou Agora são outros fatores Que a gente, muitas das vezes A gente não presta atenção Tipo, essa planta Ela estava num orquidário Todo climatizado Então ela estava cheia de botões Igual essa aqui, que acabou de chegar E está cheia de botões Então ela estava climatizada Ela chegou assim na minha casa No momento em que eu trouxe ela de lá E trouxe para a minha casa Eu já mudei o ambiente dela Então o que vai acontecer? Essa planta, ela vai perceber Que o ambiente dela mudou Que ela está em outro local Então ela vai entrar no modo de defesa Ela vai se defender Então para ela se defender Para ela garantir que ela continue viva Ela vai se estressar E quando ela se estressar Ela vai desperdiçar Aquilo que possa fazer ela perder energia Que são as flores Então se as flores já estiverem abertas Ela vai continuar para que ela possa Tentar ser polinizada Agora se ela ainda estiver com botões Que nem no caso aqui Ela vai abortar esses botões Para que ela possa economizar energia E em outros casos também O que acontece? Às vezes a gente tem uma planta dessa Nesse formato aqui Cheio de botões para abrir Num local onde ela está sendo cultivada O ano inteiro E a gente troca ela de lugar Assim que começam a sair os botões As primeiras flores abrem A gente troca ela de lugar A gente coloca dentro da nossa casa E isso está errado Se ela está nessa posição aqui o ano inteiro Para florescer Então quando esses botões Estiverem para abrir Nós precisamos esperar Que todos os botões abram Para que a gente troque ela de lugar Para que a gente coloque dentro Coloque dentro da nossa casa Para ornamentar lá A gente precisa que todos os botões abram Não pode retirar essa planta Do local onde ela está Antes que os botões abram Porque se a gente retirar Só alguns botões vão abrir E os outros que não abriram Nesse caso aqui Eles vão amarelar E vão cair Ela vai começar a abortar Essa floração Porque ela acha Que está acontecendo Alguma coisa diferente O ambiente onde ela estava Tinha um clima Um clima diferente O ambiente que ela estava Tinha uma umidade do ar Relativa diferente Era outra forma de cultivar À medida que você leva Para dentro de casa Você passa a não regar Todos os dias Lá é um ambiente protegido Ela não sente mais A mudança de temperatura Se ela está na parte exterior Da casa Ela sofre interpéries Da natureza De dia está mais quente Depois quando passa Para a noite Ela fica mais frio O ambiente E quando ela vai Para dentro de casa Ela não tem mais Essa mudança de temperatura Então ela começa a perceber Que o ambiente dela Foi trocado E ela começa a achar Que alguma coisa de ruim Está acontecendo Então ela começa A se estressar E ela vai fazer O possível Para evitar Perda de energia No caso Encher esses botões Aqui e abrir Para florescer Então esses são Alguns dos motivos Que fazem a nossa planta Abortar a floração Outros casos É porque a gente usa Muitos adubos Que tipo adubos orgânicos Adubos químicos E a gente não olha As composições Uma planta como essa Para se manter saudável Para ter esse tanto De florações Sem abortar nada Ela precisa de macro E micronutrientes Então tem que ter Um NPK balanceado Tanto um para floração Quanto um para enraizamento Outro para crescimento A gente tem que cuidar Para que essa planta Tenha um cálcio Tenha magnésio Tenha enxofre Cuidar das pragas Para que não tenha Cochonilha Não tenha ácaro Nada que venha Agredir essa planta No período Onde ela está Emitindo ácido floral No período Onde ela está Próximo A abrir Os seus botões Abrir as suas flores Então É como se fosse Uma pessoa Para que ela venha Produzir uma vida nova Porque nesse caso aqui É o meio de reprodução Dessa planta Então para que ela venha Ter Reproduzir vidas novas Ela precisa estar Bem nutrida Para isso Então Durante o ano inteiro Cuide da sua planta Com adubos específicos Para essa Para essa espécie Pode ser um bocache Pode ser Os adubos foliares Que vocês usem Preste sempre cuidado Para ver Se não tem Pragas Cochonilhas Ácaros Se ela está recebendo A luminosidade ideal Se ela está recebendo A rega ideal E Para que ela se prepare Para uma floração exuberante E não aborte mais os botões E a dica é essa Quando os botões Estiverem formados assim E essa planta Estiver no local dela Espere todos os botões Abrirem Principalmente os botões Que você quer Que deixem a planta bonita Então se a planta Já está bonita assim E você não vai se importar Que ela aborte Nenhum botão mais Então você já pode Levar para dentro de casa Mas se você quiser Que todos os botões Abram Espere todos os botões Abrirem primeiro Para que você possa Retirar ela do local E colocar ela Dentro da sua casa Então dessa forma Seguindo todos esses passos Essas plantas Não vão mais Abortar esses botões Então espero que eu tenha Passado algum conhecimento Para vocês aí Se vocês gostaram Desse vídeo Curta Se inscreva Compartilhe Compartilhe esse vídeo Com as pessoas Que vocês conhecem Para que a gente possa Que o nosso canal Possa crescer Já deixa seu like Dúvidas Sugestões Que vocês tiverem aí Pode deixar Na descrição desse vídeo Que eu estou sempre lá Para responder a todos vocês Fiquem com Deus Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau